Fala galera, hoje estamos falando diretamente da grande muralha da China, um sonho que eu estou realizando aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito do único ritual, mas antes dá uma olhada aqui no visual desse paraíso. Então pessoal, acordamos hoje de 4 e meia da manhã lá em Pequim para chegar aqui na muralha por volta das 7 horas, que foi o que me falaram que abria. Chegamos aqui às 7 e não tem ninguém maravilhoso, mas só abre às 8, então aproveitei aqui para fazer uns videozinhos, fazer umas imagens nesse paraíso, onde fica ainda mais especial quando não tem ninguém. E achei que era um bom momento para a gente falar sobre rituais, que é uma das coisas que eu venho estudando, praticando, desenvolvendo bastante expertise aí nesses últimos anos, porque eu percebi que ter um bom ritual matinal, um bom ritual noturno, a gente conseguir trabalhar atividades significativas, alinhadas com aquilo que é importante na sua vida, que é importante em relação a valores, isso tem um impacto muito positivo no seu equilíbrio corpo-mente-alma, isso tem um grande impacto na sua produtividade, na sua felicidade, na sua plenitude, então para mim tem sido uma das coisas que eu mais me orgulho e que tem gerado mais impacto positivo como um todo. E eu gostaria de trazer aqui para vocês um conceito que muita gente fica impressionado, porque hoje eu tenho entre 2 a 4 horas de rituais matinais, em função da minha rotina, em função de onde eu estou pelo mundo, em função dos compromissos que eu tenho, então isso para mim é não negociável, porque traz tanto benefício para mim, que é uma das coisas que eu mais boto foco para realmente manter o comprometimento, a disciplina em realizar esses rituais, mas eu entendo que nem todo mundo tem 4 horas pela manhã ainda para dedicar no seu próprio desenvolvimento pessoal, no seu próprio desenvolvimento profissional, porque parte desses rituais também envolvem estudo, envolvem masterizar conceitos onde eu possa aplicar na minha carreira, na minha arte, então o que eu queria trazer para vocês aqui é o conceito do único ritual, ou seja, há momentos onde eu não tenho esse tempo todo, por exemplo, hoje de manhã, a gente teve que sair do hotel às 5 e 15, então não tinha como eu acordar 2 horas da manhã para começar a fazer todos os rituais, eu tive que adaptar, acordei às 4 e meia para poder ter pelo menos uma meia horinha ali de ritual para eu conseguir me concentrar, conseguir fazer pelo menos algumas atividades ali para iniciar o dia de maneira mais equilibrada, botar a luva aqui porque com a mão não está dando só não, está vendo? Ai, são menos 10 graus aqui nesse inverno, ainda bem que o sol está surgindo, está saindo aí, tivemos que pegar aqui o nascer do sol, mas está bravo, tem que ser com luva. Voltando, então como nem todo mundo tem aí hoje a disponibilidade de várias horas pela manhã, é importante que você faça uma priorização daquelas atividades que vão te trazer mais valor e não são negociáveis, se você tiver apenas 15 minutos, o que você vai fazer? Se você tiver 30 minutos, o que você vai fazer? Se você tiver uma hora, mesma coisa, então é muito importante você ter essas prioridades e selecionar o único ritual, ou seja, aquele ritual que não importa o que apareça no seu amanhã, não importa o que surge de compromisso, você sempre vai se comprometer. No meu caso, é a meditação. Eu não consigo mais iniciar o dia sem meditar. Isso quer dizer o quê? Hoje eu medito em torno de uma hora, desde que eu voltei no retiro do Vipassana. É a meditação que eu adotei para a minha vida, uma meditação, a gente brinca, é a meditação raiz, que foi criada lá pelo Buda, 2.500 anos atrás, e é a meditação pura, que envolve uma observação muito presente das sensações no corpo, fazendo uma espécie de escaneamento da cabeça até os pés, e é uma meditação que eu conectei bastante. Eu, há pouco tempo, também fiz uma iniciação ao Kriya Yoga, e foi bem especial. Então, hoje em dia, eu faço um pouco dos dois, que dá em torno de 40 minutos a uma hora de meditação. Mas, quando eu não tenho esse tempo todo, o que eu faço é adaptar a meditação para o tempo ali mais adequado para aquela minha manhã. Então, quando eu não tenho realmente nenhum tempo, sim, tenho 15 minutos para ter que sair de casa, correndo, ou atrasei por algum motivo, eu vou e faço pelo menos 5 minutinhos de meditação. Isso já me traz uma paz, já me traz um equilíbrio, e é o único ritual que eu realmente não pulo, não importa o que aconteça. Se, por algum motivo que eu nem consigo imaginar, eu não consigo fazer de manhã, eu vou fazer à tarde, vou fazer à noite, vou procurar outro momento ao longo do dia para fazer com mais qualidade, mas esse tem sido o meu único ritual, assim, inegociável. Tem uns vídeos aqui que eu falo do meu ritual completo, falo também em outro vídeo do meu ritual, caso você tenha apenas 30 minutos, o que você pode adaptar, mas o mais importante é que você tente sempre equilibrar as três saúdes da vida, a saúde mental, a saúde corporal e a saúde espiritual. Mas, voltando aqui para o conceito principal, é a questão da única coisa, né, que é um conceito forte de produtividade, é você adaptar para esses rituais. Qual é o único ritual que, se você não tiver tempo, você vai se comprometer. Então, reflita, pense. Eu espero que, independente do tempo que você tenha, da sua disposição, você possa se comprometer com pelo menos um ritual que vai te trazer mais plenitude, vai te trazer mais energia, vai te trazer mais presença plena. Eu não tenho dúvida nenhuma que você tem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é uma questão de prioridade. Então, vai lá, se comprometa com o seu próprio desenvolvimento, se comprometa com o seu bem-estar, porque desenvolver rituais mais saudáveis na sua vida vai te levar a conquistar mais resultados, a conquistar mais constância. Você é o resultado dos seus hábitos. Então, quanto mais hábitos positivos você implementar na sua vida, mais chances você tem de obter sucesso. Vê aí, né, grandes pessoas, grandes nomes, seja qualquer área, esportes, empreendedorismo, grandes celebridades, grandes pensadores, todos eles tinham momentos dedicados para seu próprio desenvolvimento, né, encontrar esse equilíbrio corpo-mente-alma. Então, não viva no piloto automático, viva de forma mais protagonista, liderando o seu dia, né, o conceito do seja o próprio CEO da sua vida, cuidando de cada uma das áreas como se fosse uma empresa, né, com bastante clareza do que precisa ser feito, com bastante comprometimento para conseguir alcançar melhores resultados. Então, é isso, galera. Espero que tenha feito sentido para vocês. se curtiu, dá um like aí, compartilha esse vídeo com uma galera. E se você quer saber mais sobre formatos de transformação para te ajudar a reinventar sua carreira com mais qualidade de vida, porque, para mim, o mais importante de tudo é qualidade de vida, para você poder vivenciar experiências únicas como essa aqui na China e ainda trabalhar, seja de onde for, seja trabalhar no seu projeto e liberar mais espaço para conseguir fazer viagens como essa. Se você está afim de aprender mais sobre isso, dá uma olhada aí nos formatos que eu te apresento na descrição desse vídeo, porque vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada de reinvenção, beleza? Até a próxima!